No Vale do Aço, um homem de 42 anos ficou gravemente ferido ao sofrer um ataque de dois cães da raça Rottweiler. Os animais estavam soltos na rua, na região de Água Preta, na Baixada Coronel Roberto, em Ipaba. Foi a irmã da vítima que procurou a polícia, né Gisele? Nico, este caso foi denunciado pela irmã da vítima, que foi até o pelotão da polícia militar de Ipaba e informou que o irmão dela voltava para casa quando foi atacado pelos cães, que são do vizinho dessa vítima. E eles estariam soltos em via pública. São dois cães da raça Rottweiler e o motorista da ambulância da Secretaria Municipal de Saúde de Ipaba foi quem socorreu a vítima. Disse que, inclusive, este homem sofreu graves ferimentos, ele foi levado para o Hospital Márcio Cunha, aqui de Ipatinga. A ocorrência foi registrada pela polícia e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil. Nico? É, aí, né? Agora a polícia que vai resolver. Engraçado, né? Não pode deixar o animal assim, solto, né? A orientação é deixar preso, né? E quando for sair para passear, né? O tutor está do lado ali, né? A focinheira, outras coisas mais, né? Mas... A focinheira, outras coisas mais, né?